Mais uma pergunta aqui. Agora, o pessoal querendo saber quantos acertos são necessários para fazer 450 pontos no Enem. Provavelmente, o pessoal está preocupado com os 450 para o ProUni, né? A resposta seria nove acertos em matemática se a gente considerasse a média de acertos na prova de 2019. Matemática em 2019. Para quem fez nove acertos, teve nota média de 466 pontos. Mas depende quais nove acertos, né? Se você for lá chutar tudo letra A ou tudo letra B, probabilidade de 45, você colocar uma letra só, são acertar nove questões. Mas quem fez isso, por exemplo, em 2019, a menor nota para nove acertos foi 360 pontos. Já uma outra pessoa lá que acertou entre as nove mais fáceis, pouco provável que seja as nove mais fáceis exatamente, né? Uma pessoa foi lá e fez mais de 620 pontos acertando nove questões. Então, depende quais nove questões. Então, acertando quatro, cinco fáceis, três fáceis, e o resto, ao acaso, a pessoa já faria 450 pontos em matemática. Depende do ano também. Em 2017, com nove acertos, a média foi mais de 500 pontos. E essa média, ela vai para linguagens de 11 acertos. Para você ter, foi em 2019, com 11 acertos, 455 pontos foi a média para 11 acertos. Em humanas, 12 acertos, também 455 pontos foi a média. Teve gente com mais, teve gente com menos pontos, mas essa é a média. E 12 acertos em ciências da natureza. Mas é bem pouco provável, é bem pouco provável que se a pessoa tiver só 450 de média, tivermos que falar 450, nas quatro ela consiga, mesmo que ela esteja qualificada para o ProUni, para o Fies, é bem pouco provável que ela consiga disputar. Porque 450, vocês perceberam, é bem menos que 45% da prova. É como se fosse uma nota 3 numa prova que você tivesse feito na teoria clássica do teste, uma prova que nem nós fazemos aí nas escolas, 2,5, 3, dependendo de qual das provas. Claro que, tendo que entre esses itens, tendo itens considerados fáceis pela TRI, porque se acertar tudo entre os difíceis e os médios, nem o 450 iria conseguir. Se acertar só os fáceis, ia conseguir, por esse número de acertos que eu falei, uma nota até muito superior ao 450, tá bom? Grande beijo para vocês, estamos aqui para conquistar a sua vaga numa universidade federal, no ProUni, ou seu financiamento pelo Fies, tá bom? Grande abraço.